E tudo aconteceu na tarde de hoje, dessa vez não era contrabando, e sim um carro lotado com droga. Explica pra gente como foi, onde e o que aconteceu depois. Pois é, 306 quilos de maconha estavam dentro desse carro. Essa situação aconteceu na PR-315, que dá acesso a Cixatobriand, ali na região de Toledo. A Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Militar de Toledo, estava realizando um trabalho por ali, e tentou fazer a abordagem desse veículo. O motorista, então, fugiu, indo para uma região ali de plantação, acabou deixando o veículo e fugindo a pé. O detalhe é que a namorada dele, essa jovem, vindo ao veículo também, o rapaz não foi localizado, e a jovem acabou se dando mal nessa situação. Que demonstração de amor, hein, Wagner? A gente sempre comenta, esse é o exemplo clássico, Rafa. A gente parece aquele tiozão que fica falando com a juventude, que está nos acompanhando, e nós agradecemos esse público que está conosco, falando o seguinte, viu? Olha, o teu amigo de verdade é o teu pai, é o teu amigo, aquele que te orienta para coisas boas, é a tua mãe, enfim. Porque amigo de verdade não leva você para a presepada. Porque quando ele leva você para isso, o primeiro sinal que algo vai dar errado, ele te abandona e escafedeu. E escafedeu, foi esse o exemplo. A menina com o namorado, algo que tudo indica maior de idade, mas não sabemos também porque não foi identificado, o segundo depoimento dela seria maior de idade. Ele escafedeu, ele colocou a vida dela em perigo, até porque a gente viu na fuga, passou do outro lado da pista, invadiu a pista contrária, saiu no barrão, que invadiu a lavoura e fugiu, que se lascasse a jovem, foi isso que aconteceu. Ela foi apreendida, deve ser ouvida, enfim, caiu a casa. É para acabar. Obrigado, Rafa. Sete horas pontualmente.